Olá meus amigos, tem aqui um Multicore 2 aqui, 2 Plus que vou fazer uma manutenção Esse aqui é do Leandro do canal Madro Gamers Pra quem não conhece o canal é bem interessante, fala principalmente sobre retrocomputação Vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem uma visitada e conhecerem lá o canal dele O Leandro tinha me falado que depois de um tempo o cartão SD parou de reconhecer, parou de ler o cartão E depois de um tempo o slot em si soltou a tampinha Vou botar aqui outra câmera, é bem óbvio qual o problema Então soltou aquela tampinha metálica, então vou fazer a substituição desse slot aí E resolvi gravar aí pra gente ver como é que é bem simples fazer manutenção Bom, vamos desmontar Bom, aqui agora saiu um acrílico Aqui na câmera fica mais fácil Aqui provavelmente o problema foi que Algum movimento aí da Seria um pouquinho mais de força Acabou arrancando os pads Aqui tinha um pad aqui Os de trás parecem Parece que estão aqui ainda Os pads aqui parecem que estão corretos Então arrancou esse pad aqui e esse pad aqui Tem que ter que raspar um pouquinho a placa aqui assim mais ou menos Pra aumentar aqui Não dá pra notar que ele tá solto Faz detalhes, não vou forçar pra não arrancar as soldas né Mas tem pra ver que o problema aqui foi que os pads aqui foram arrancados né Provavelmente numa inserção aí mais Mais Com uma força um pouquinho maior acabou Manificando os pads Não tô falando que o Leandro fez isso não é Só que como é de Como ele já pegou usado pode ser que o Pode ser que o O proprietário anterior tenha Exagerado um pouquinho na força Dá pra notar aqui esse Esse Terminal aqui também tá um pouquinho fora da posição Provavelmente esse aqui foi o defeito inicial né Aí começaram a dar uma forçadinha aí pra Pra colocar o cartão E acabou danificando de vez o conector Bom Fazer a troca Que deve ser bem simples de fazer Boto um pouquinho de pasta e uso um Tem uma prensa aqui pra Pra ficar mais fácil Tem uma prensa aqui pra ficar mais fácil E aí E aí E aí Foi a removida Na limpeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma malha para fazer a limpeza dos pés, uma das raras ocasiões que eu uso esse tipo de malha de soldador, a princípio a gente usa ela para soldar inclusive, para fazer limpeza antes de terminar, mas eu não gosto, só usa ela só para limpeza mesmo. E aí, essa já é o suficiente. Um pouquinho de álcool aqui para limpar. Agora fica bem óbvio aqui que está faltando pad tanto daqui quanto daqui. Agora que deu uma limpeza tirou o conector. Ficar um arranhãozinho aqui, mas está demais, os pés em si estão bons. Vamos fazer mais uma limpeza aqui, para melhor. Ficar resido aqui no canto, se bem que ainda vou passar um pouco mais de pasta para soldar. Para raspar a plaga nesse canto aqui, eu vou usar essa ferramenta aqui. É uma, não sei nem o nome, seria uma micro, micro retífica. Mas é uma, funciona como uma micro retífica, só que sem fio né. E eu vou usar, e ela tem a pontinha bem fina aqui, vou botar nessa outra câmera aqui, dá para ver que a pontinha é bem fina. Então vou fazer aqui um, vou dar uma raspadinha aqui nesse canto e aqui assim para poder pegar a solda. Uma coisa que eu notei também, o cartão USB, o slot do cartão está arranhando e raspando a máscara de solda, aqui assim. Então vou aproveitar também e depois botar um pouquinho de máscara nova aqui, para não ter problema de um dos pinos entrar em curto com terra né. que essa parte aqui debaixo da placa é terra. Então, então vou botar aqui um pouquinho de máscara UV aqui. Mas a princípio, vou fazer aqui um. Como dá para notar, isso aqui é bem melhor de usar do que raspar com a chave de fenda, por exemplo né, que seria o que a maioria das pessoas fariam. Já é o suficiente. Então, essa ferramenta aqui é muito legal, ela tem um controle de velocidade, você liga, pode escolher até 3 velocidades, isso aqui indica o nível de bateria. Então é isso, essa ferramenta aqui é muito legal e valeu a pena porque é muito barato isso aqui. É um site chinês que eu quero dizer. Aqui no Brasil eu nem sei se tem para beber, mas se a gente tiver a oportunidade, eu recomendo. pegar ali, deixa eu ver agora. Acho que está até sem pilha, deixa eu ver como está isso aqui. Eu não costumo guardar essa relaterninha com pilha, mas está lá, está ligado. aqui, eu não preciso de muito. Ele está com palito mesmo. Eu não tenho nem o ímbolo dele. Vou colocar aqui na mão mesmo, tá bom. Assim, a gente pega aqui um pouquinhozinho assim, só um pouquinhozinho à toa assim na pontinha do palito é o suficiente. É até demais, mas tá bom. A gente espalha bem aqui, pra ele não ficar muito alto. Esse assim já está, já está, já está, já o suficiente. E agora é um pouquinho de luz. Só que aqui tem um outro segredinho aí que muita gente não conta. Mas eu falo pra vocês, é colocar um pouquinho de ar quente junto com a luz. Aqui ó, você ajuda aqui com o ar quente, a cura muito mais rápido. Já deve ser o suficiente. Deixa eu ver aqui como está. Falta mais um pouquinho. Agora atrás. Agora vira uma casquinha. Essa aí está praticamente, aqui ó, praticamente da altura da placa. Então, ficou direitinho. E agora eu vou pegar um... Pra quem não conhece como vem... Como vem os... Os slots SD, ele vem em fita assim. Eu vou usar... Essa fita aqui já está quase acabando. Então, esse aqui é o slot novo. Ele vai entrar aqui assim, que eu vou botar uma gotinha de solda prendendo a... A tampinha. Como era originalmente esse lado aqui. De repente poderia ter feito aqui uma raspada aqui. E colocado uma pontezinha. Mas eu acho que tá bom. Acho que vai ser o suficiente aqui. É só pra segurar. Ok, tá seguro. Agora vamos botar aqui um fluxozinho aqui pra ajudar. E depois a gente é só... E depois a gente é só... Completo no final. Já foi. Onde melhora? Acho que eu esqueci de botar nessa ponta. A gente melhora aqui essa solda. Isso. Essa aqui também. Agora ficou bem... Legalzinho. Agora a gente solda de fato. Os pinos. Vamos colocar aqui. aqui o ferro de sal aqui ficou um pouquinhozinho de sal aqui feiozinho, mas para tirar limpo... eu vou ver de fato aqui, aproximar aqui um pouco escuro, deixa eu botar na mão mesmo já está ok, não tem nenhum curto, nem com a parte de cima os pinos aparentemente estão bem soldados, a gente vai dar uma conferida e aí e aí Então todos eles com solda, aqui a lateral também ficou boa, tá certo, tá ok. Vamos dar aqui uma pezinha final aqui. Apesar de ter ficado bom, vou dar mais uma... Agora sim, agora estão todos iguaizinhos. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí ficou certinho, bem alinhadinho na placa. E é isso, então vou montar lá e dou uma testada depois. Acabei de montar aqui, montei fora da câmera para não ficar vídeo tão longo. Leandro me mandou esse cartãozinho aqui, o original dele, vou ver como é que ficou aqui. Ok, mecanicamente está funcionando. Vamos ligar aqui para dar uma olhada. Vou apagar essas luzes aqui para que é melhor de ver o monitor. Vou tirar aqui da... Acho que está lá, está mostrando o conteúdo do cartão. E é isso aí. Então... Foi ok aí o conserto. Então é isso aí, Leandro. Está funcionando, hein. Vou ter claro. Logicamente vou testar mais antes de te enviar de volta. Mas é isso aí, cara. Um abraço aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.